Olá, bom dia. Plano preliminar de vacinação contra a Covid-19 no Brasil prevê quatro fases. Trabalhadores da saúde e idosos a partir de 75 anos serão os primeiros a tomar a vacina. Aulas em instituições federais de ensino superior devem ser presenciais a partir de janeiro. E veja também a retomada da produção de urânio no país para a geração de energia. Bom dia. Hoje é quarta-feira, 2 de dezembro de 2020. O Brasil em Dia começa agora. São oito horas da manhã e nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. A vacinação contra a Covid-19 deve começar no primeiro trimestre do ano que vem aqui no Brasil e terá quatro fases. O Ministério da Saúde divulgou o plano de imunização para os grupos prioritários que devem receber primeiro a vacina. A vacinação contra a Covid-19 vai ser feita em quatro fases. A primeira fase prioriza trabalhadores da saúde, a população idosa a partir dos 75 anos, pessoas com 60 anos ou mais que vivem em instituições de longa permanência e a população indígena. Em um segundo momento, entram pessoas de 60 a 74 anos. Já a terceira fase prevê a imunização de portadores de doenças renais crônicas e cardiovasculares. E a quarta e última fase deve vacinar professores, profissionais das forças de segurança, funcionários do sistema prisional e a população privada de liberdade. Serão ministrados vários vídeos na televisão, na rádio, na TV, nas mídias sociais, esclarecendo como será a vacinação, o que era a vacinação, qual a segurança dessa vacinação. As quatro fases da campanha devem vacinar mais de 100 milhões de pessoas em duas doses. O governo já negocia aquisições de 300 milhões de seringas e agulhas no mercado nacional e outras 40 milhões no mercado internacional. E o Ministério da Saúde ressalta que o plano é preliminar e pode sofrer alterações. É fundamental cruzarmos com os dados de eficácia e de segurança da vacina. Porque uma determinada vacina, ela pode ter sido testada apenas em uma determinada faixa etária. E, portanto, com isso, pode dificultar ou não atendermos os grupos que são prioritariamente definidos do ponto de vista epidemiológico. Segundo o Ministério, o Brasil já possui garantidas mais de 140 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 por meio dos acordos entre a Fiocruz e o laboratório AstraZeneca, além da aliança COVAX Facility. Mesmo assim, nenhuma outra vacina, se aprovada pela Anvisa, está descartada. O que nós queremos é uma vacina que seja registrada na Anvisa e que mostre eficácia e segurança necessária para o que a população brasileira precisa. E o Ministério da Saúde lançou a campanha Dezembro Vermelho para incentivar a realização de testes que podem detectar o HIV. Desde 2012, o Brasil tem registrado queda no número de casos de infecção por AIDS. Cerca de 920 mil pessoas vivem com AIDS no Brasil. 77% fazem tratamento com antirretroviral. E, por isso, a maioria, 94%, já não transmite mais a doença por via sexual. O diagnóstico precoce é fundamental para o sucesso no tratamento. Por isso, a campanha deste ano traz como tema Previna-se, faça o teste. Hoje, a gente demora 15 minutos para a gente ter um resultado e a sobrevida de um paciente de AIDS é igual a de uma pessoa normal desde que a gente tome remédio. No ano passado, foram 41.919 novos casos. Em 2018, 45 mil. Nos últimos cinco anos, a taxa de mortalidade por AIDS também apresentou redução de 17%. Houve ainda queda de 22% na taxa de detecção de HIV em menores de cinco anos. Mas o desafio é reduzir o registro de casos entre jovens de 20 a 29 anos. É uma população que já está aí com a vida sexual ativa, mas que não vivenciou, como as gerações anteriores, as mortes, a tragédia que se deu naquela época em que nós ainda não tínhamos um tratamento comprovado para a HIV AIDS. O Ministério da Educação determinou o retorno das aulas presenciais em instituições federais de ensino superior a partir de janeiro. O repórter Glauco de Queiroz traz ao vivo os detalhes para a gente. Glauco, bom dia. Olá, Renato. Bom dia para você, bom dia a todos. Olha, esse retorno deve acontecer em 4 de janeiro, de acordo com uma portaria publicada no Diário Oficial da União de hoje. E para isso deverá ser observado um protocolo de segurança instituído pelo próprio MEC em julho deste ano. E entre as medidas desse protocolo está a abertura de portas e janelas para manter os ambientes arejados, uso de máscaras e também o escalonamento de equipes. A portaria também estabelece que os recursos educacionais digitais devem ser utilizados em caráter excepcional, de forma complementar. Porém, caso as autoridades locais tenham decretado a suspensão das atividades letivas presenciais, aí sim esses recursos poderão ser utilizados integralmente. E caberá às instituições de ensino definir as situações de uso dessas tecnologias. Renata. Glauco, e hoje tem reunião do Conselho, do Programa do Conselho de Parcerias de Investimentos, não é isso? É isso mesmo. Essa reunião está marcada para as 10 horas da manhã no Ministério da Economia, com a participação do presidente Jair Bolsonaro e do ministro Paulo Guedes. O Conselho deve definir novos empreendimentos para fazer parte do programa, que tem o objetivo de conceder esses empreendimentos à iniciativa privada após estudos. Segundo o governo, essa é uma forma de atrair investimentos internos, principalmente para o setor da infraestrutura do país. Renata. Perfeito, Glauco. Obrigada pelas suas informações. Nós vimos aqui ontem no Brasil em Dia que a ponte da integração Brasil-Paraguai deve ser concluída em 2022. Será a segunda ponte a ligar as cidades de Foz do Iguaçu, no Paraná, e Presidente Franco, no lado paraguaio. O presidente Jair Bolsonaro e o presidente Mário Abdo Benítez visitaram as obras nesta terça-feira. Jair Bolsonaro e Mário Abdo Benítez se encontraram no marco das três fronteiras, ponto turístico localizado entre Brasil, Paraguai e Argentina. Os dois foram ver de perto a construção da ponte da integração. A obra, que está mais de 40% concluída, vai ficar pronta em 2022. O nosso excelente relacionamento só pode produzir frutos como esse. É orgulho para todos nós estar participando dessa obra de integração Brasil-Paraguai. Paraguai não é nosso vizinho, é nosso irmão. A obra é custeada pela usina de Itaipu Binacional com recursos da parte brasileira. Hoje temos 500 empregados trabalhando aqui na obra. Isso é mão de obra abundante. Toda ela, o grosso aqui é da região, principalmente a área de Foz do Iguaçu e do entorno. Então isso é um ganho fantástico. Além da qualificação das pessoas que trabalham na obra dessa natureza. Então ganhamos todos com isso aqui. A ponte de integração vai desafogar o trânsito na ponte da Amizade, facilitando o transporte de cargas e oferecendo mais segurança para os motoristas. Melhor é para muitos, que para nós seria até melhor, tanto para nós, os paraguaios, os brasileiros, né? Seria bom dos dois lados, para nós, para os dois países, né? Seria muito bom para a gente. Após a visita ao canteiro de obras, Bolsonaro e Benítez se deslocaram para este hotel, também em Foz do Iguaçu, para uma reunião de trabalho seguida de um almoço. Aqui os presidentes discutiram assuntos de interesse dos dois países, como, por exemplo, o projeto de uma terceira ponte sobre o rio Paraguai, que está em fase de estudos. E a primeira-dama, Michele Bolsonaro, também esteve em Foz do Iguaçu e cumpriu a agenda com a primeira-dama do Paraguai. A primeira-dama do Brasil, Michele Bolsonaro, e a primeira-dama do Paraguai, Silvana Abdo, visitaram, nesta terça-feira, a Associação de Pais e Amigos dos Surdos de Foz do Iguaçu, no Paraná. A associação trabalha com as comunidades surdas brasileira e paraguaia que vivem na região de fronteira. Depois, elas participaram de uma apresentação da equipe de Itaipu Binacional sobre o programa Guarani Sustentável, de melhoria das condições de vida das comunidades indígenas assentadas na área da usina. Uma operação da Polícia Federal desarticulou um esquema de fraudes ao seguro-desemprego e outros benefícios sociais no estado do Pará. O esquema causou prejuízo de mais de um milhão de reais aos cofres públicos, segundo a Polícia Federal. Os crimes investigados pela Operação Seguro Fake 2 são estelionato previdenciário, inserção de dados falsos em sistema de informação e organização criminosa. A maioria dos mandados foi cumprida na cidade de Redenção, no Pará. Depois de cinco anos, o Brasil volta a produzir urânio. O mineral usado na geração de energia tem sido importado desde 2015. A detonação simboliza o início da mineração, atividade autorizada pela Comissão Nacional de Energia Nuclear e com licença ambiental do IBAMA. O Brasil ocupa a nona posição mundial em reservas de urânio, mas a extração do minério no país, no município de Icaiteté, na Bahia, foi paralisada em 2015. O governo federal decidiu retomar essa produção no semiárido baiano. Ali estão as maiores reservas brasileiras. A expectativa do Ministério de Minas e Energia é produzir 260 toneladas de concentrado de urânio por ano. Mas os planos são muito maiores. Esta retomada é a primeira fase para consolidar a nossa proposta de tornar o Brasil autossuficiente e um exportador de urânio e yellow cake. O ministro também anunciou a criação de uma agência para regular a produção de urânio no país. Tal estruturação irá prover melhores condições tanto para o licenciamento e fiscalização como também para pesquisas na área de biociências, medicina nuclear, radiação de alimentos, meio ambiente e outras. O urânio é usado como combustível em usinas nucleares para geração de energia elétrica. O material extraído no local vai para o Rio de Janeiro abastecer Angra 1 e 2. Em um vídeo, o presidente Jair Bolsonaro disse que a retomada representa desenvolvimento econômico e social. A retomada da mineração recoloca o Brasil entre os cinco países do mundo que têm o domínio da tecnologia do combustível nuclear. Mesmo num ano de pandemia e a economia em crise, as vendas de produtos brasileiros para outros países não param. O Brasil fechou novembro com mais um saldo positivo de mais de 50 bilhões de dólares na balança comercial. O mês de novembro manteve a balança comercial em superávit de 3,7 bilhões de dólares. No acumulado do ano, de janeiro a novembro, a diferença entre as exportações e as importações brasileiras soma mais de 51 bilhões de dólares. Mesmo com a queda de 1,2% nas exportações de novembro em relação ao mesmo período do ano passado, foi possível manter o superávit. Tivemos uma melhora, sim, da importação e principalmente por conta do aumento da quantidade. O desempenho do agronegócio, que manteve as vendas mesmo durante a pandemia para destinos como a China, Europa e Estados Unidos, foi um dos responsáveis pelo bom resultado da balança, segundo este economista. O sucesso brasileiro se deve ao bom desempenho do agronegócio, que responde com facilidade à demanda internacional e respondeu em pleno período de crise às necessidades que a maioria dos países teve para abastecer o seu mercado. Em novembro, também foi registrado um crescimento na indústria extrativa, que são os óleos brutos de petróleo ou de minerais. O importante é que esses números reflitam no mercado de trabalho, na produtividade. Isso aí é que vai mostrar os próximos meses. Nesse cenário global de dificuldades, o Brasil está apresentando esse número e deve fechar o ano com saldo acima de 50 bilhões, o que é uma ótima notícia para a economia brasileira. A gente fica por aqui, nos vemos amanhã. Até lá! Tchau! 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 Tchau!